Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e pasmem, eu estou prestes a trazer pra vocês aqui um mod de Friday Night Funk que literalmente acabou de sair, tá vendo meu relógio aqui ó, saiu literalmente há um minuto atrás, tá ligado? Já baixei e já tô trazendo pra vocês porque é um mod que eu tava louco pra ver aqui, que no caso é o mod da Jenny do desenho Uma Robó Adolescente. Pra vocês aí que não conhecem esse desenho que eu estou falando, fiquem tranquilos porque eu vou dar um resumo bem resumido aqui pra vocês, até porque esse desenho fez parte da minha infância e eu lembro de ter assistido inúmeras vezes lá na Nickelodeon. Nickelodeon é foda, é Nickelodeon na língua, foda-se. Bom, basicamente galera, Uma Robó Adolescente se trata aí de uma série de desenho animado norte-americana criado por Rob e Resende produzida pela Nickelodeon em parceria com a Fre... Tô brincando, não vai ser um resumo nesse nível também, tá? Basicamente se trata de um desenho onde temos aí uma robô, que no caso é a Jenny, que é a protagonista aí dessa parada e ela é basicamente uma super heroína, nível menina super poderosa, só que na verdade ela é uma robô que vai pra escola, que tem os amigos, que tem os dilemas, que tem lá os problemas de adolescente, tá ligado? E é isso que a gente vai ver hoje, eu gosto muito desse desenho e eu sempre comentei bastante aqui que eu acho que o desenho, né, no caso a identidade visual dele, combina muito com a identidade visual de Friday Night Funkin e é isso que vamos ver hoje, se o bagulho vai casar bem ou se vai casar mal. Então já aproveitem esse momento aí pra deixarem o like nesse vídeo aqui, até porque ajuda muito não só na divulgação do meu trabalho como também do canal também, tá? E se inscreva aqui se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade porque eu trago vídeos todos topo, tudo mais um pouco, especialmente sobre jacaré, gordo, dourado, robusto, lindo, capudo. Enfim, galera, sem mais enrolação, vamos partir então direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos então na tela de título desse mod maravilhoso, que no caso é o Friday Night Funkin vs Jenny, inclusive gostei muito do iconezinho dela ali embaixo, tá muito bonitinho, tá ligado? É uma tela de título bem simplista, né, bem parecido aí com a tela de título do jogo original, mas vamos ver porque o bagulho vai ficar louco aqui, tá ligado? Ok, já gostei do desenho de fundo, cara, faz tantos anos que eu não vejo esse desenho, faz tantos anos que eu não vejo uma robô adolescente que vai ser até meio nostálgico pra mim, tá ligado? Não lembro do nome de ninguém, exceto da Jenny, tá? Mas eu assistia muito, tá ligado? Eu lembro bem dos personagens, né? Eu lembro que ela tinha dois amigos, um era o Tyrion do Game of Thrones, era um anão, e o outro era um adolescente do tamanho dela, que eu lembro que tinha uma espécie de crush nela. Aí tem a mãe dela, que é a cientista, que constrói e faz os reparos lá, mas um episódio que pelo menos marcou muito a minha infância é o episódio que ela quer ficar mais parecida com uma adolescente, ela bota uma pele, tá ligado? E a pele cria vida, é nojento pra caralho, é muito estranho, é muito esquisito. E sabe o que eu acho? Eu acho que eu tô jogando a versão errada aqui do mod, porque a versão correta eu sei que tem mais música, né? Eu sei que já tinha saído essa versão que tinha só uma música, eu baixei a versão errada. Muito bem, senhoras e senhores, vocês estão prestes a vivenciar aí uma situação bem rara de acontecer aqui nesse canal. Por quê? Este vídeo que vocês acabaram de ver aí, foi gravado há três meses atrás, pois é, exatamente aí no dia 10 do 12 de 2021. Acontece que quando eu gravei esse vídeo, eu achei que a demo completa já havia sido lançada, só que não foi. Não foi lançada publicamente, somente para alguns youtubers específicos que trouxeram conteúdo, como é o caso do próprio Community Game, que foi onde eu vi esse mod em primeiro lugar. Então, o que eu estou prestes a fazer aqui é o seguinte, galera, eu vou continuar esse vídeo aqui, porque depois de todos esses três meses, recentemente, foi lançada a versão completa do mod. Então, é exatamente essa versão que eu vou trazer para vocês, é literalmente o Gabs Generation aqui, tá ligado? É o Gabs do passado interagindo com o Gabs do futuro. Então, vamos acabar com essa bagaceira de uma vez. Olha, galera, eu confesso para vocês que eu estou completamente desacreditado, que demorou tanto tempo assim, para eu ver a versão completa desse mod alucinante, que eu estava muito empolgado, como vocês puderam ver aí, para jogar. Por fim, estamos aqui na tela de título, ó, revitalizada, linda de morrer, nova, inclusive com um remix bem gostosinho aí de fundo, né, diga-se de passagem, né? Friday Night Funkin versus Jenny, que no caso é uma robô adolescente. Então, vamos... Cara... Nossa, quanto tempo que eu não assisti esse desenho, velho. Provavelmente vai ter muita referência aí que eu vou pegar e muita referência que eu vou perder. Vocês podem esclarecer para mim aí embaixo nos comentários. Então... Rapaz, essa transição aí está babra, hein? Ó, caramba, bonitas as cores do bagulho, os efeitos sonoros, cara, nossa, velho. Ai, ai. Vamos começar no Storm Mode, vai. Vamos começar no Storm Mode, que eu quero direto partir para o que interessa. A espera já foi longa demais, acreditem, né? Então, let's go. Temos aqui um remix do tutorial. Nossa, olha essa arte do Boyfriend e da Jenny, que coisa maravilhosa. Vamos lá, então. Temos a semana 1 aqui com 5 músicas dessa vez. Para você ver a diferença da primeira versão. E a semana 2 com mais 4 músicas. E parece que tem 3 genes diferentes aí. Uma delas parece ser o Trick. Eu não sei se eu estou muito feliz com isso, mas enfim, a gente vai descobrir depois o que vai acontecer. Vamos começar pelo tutorial. Eu vou no hard porque eu jogo duro, senhoras e senhores. Eu jogo duro. Ó! Cara, já deu para ver as versões dela. Que bacana, eu vi uma maromba. Mano, esse mod é muito lindo. Cara, eles mudaram a identidade dos dois? Caralho, é literalmente o tutorial, velho. Eles mudaram. Olha como o Boyfriend está da hora, velho. E as setas da Jenny, elas são robóticas, né? Para combinar com a personagem. E a Girlfriend também está completamente diferente, né? Eles parecem até mais velhos. Eles parecem, tipo, sei lá, jovens adultos dessa vez, né? Que massa, velho. Gostei muito do visual deles. Está muito bonitinho. Vamos lá, gente. Tutorial tem que ser full combo. E eu gostei na TVzinha do pé dela. Mostra as setas que ela está acertando. E a mãe dela também lá, né? Claramente. Quem viu o desenho sabe que essa é a mãe dela, né? Cara, que bagulho lindo. Olha as animações, velho. Mal comiço. Eu já estou apaixonado por esse mod. Que vai soltar todas as notas também, minha nobre? Solta. Ah, foi só isso. Full combo. Full fucking combo, senhoras e senhores. Bom, vamos então agora para a próxima aqui. Para a próxima semana. Para a primeira, no caso. E temos cinco músicas aqui. XJ, Boat Catcher, Manipulation, Giga e Descendants. Curioso. Curioso. Hostile Makeover. Seria algo como maquiagem hostil. Será que tem a ver com aquela... Eu sei que a roupa dela aparece. Essa é aquela roupa que é uma pele de pessoa mesmo. Eu sei que isso aparece no mod em algum momento. Talvez seja em relação a isso. Não sei. Ah lá, já está lá no meio. Esse é um episódio mais creepy da série para mim. Mas depois eu dou mais contexto. Ok. Olha só. Vários rostos reconhecíveis do desenho. Eu estou vendo um amigo dela lá. Aquele ruivo, né? Aquele baixinho ali do lado direito que também é amigo dela. Tem um maluco narigudinho que eu também acho que é. Mas o restante eu não estou reconhecendo do desenho. Talvez seja porque são personagens diferentes. Não sei. Mas enfim. Vamos lá. Quem é você? Bip Skirubadu Poppa. É muito bosta quando a gente consegue entender mais um robô do que o próprio Boyfriend, né? Mas enfim. É o mundo que a gente vive, senhoras e senhores. Hã? Para que esse mic aí? Bip. Você quer cantar? Por quê? Bip Skirubadu Poppa. Ah, ok. Nós vamos fazer isso. Deve ser divertido. Bip. Let's go. 3, 2, 1, go. Nossa, tá. Essa música é bárbara. Essa música parece muito com uma música de Nintendinho, tá ligado? Vamos lá. Gostei que tem uns efeitos de tela para deixar mais chacoalhado, mais festivo o bagulho. Nossa, tem muita galera, velho. Tem muita galera na plateia. Talvez alguns desses aí devem ser os criadores do mod, não sei. Ou os responsáveis por algumas coisas do mod. Vamos lá. Nossa, que mod lindo, velho. Para quem não sabe o que era cantar, você aprende rápido, hein, bot. Hein? Dá para substituir o bot do YouTube já. Nossa, eu adorava esse desenho. Eu preciso muito de assistir esse desenho, mano. Eu gostava muito dele. Me lembrava muito as meninas superpoderosas, tá ligado? Por algum motivo. Tinha muita vibe disso, mano. Tipo, é uma heroína, tá ligado? Até o cabelo dela parece lindinha, né? Os traços dela parecem um pouco também. Era uma personagem, uma super heroína que tinha que se adaptar ao mundo real, mas elas ficavam meio desfocadas. Parece o filme das meninas superpoderosas. Isso é muito bacana. Tá bem desafiador o bagulho, mas não tá impossível, tá ligado? Por enquanto. Espero que continue assim, porque eu gosto do mod quando ele é desafiador somente. Nossa, eu achei muito bonita a namorada, velho. Eu adorei esse modelo dela. Tudo bem que ela parece que tá meio chapada, né? Mas tudo bem, tranquila até aí. Caraca, tive que ficar no foco 200%. Cigarrinho aceso. Bora. Bora pra próxima. Vamos ver o que vai acontecer. Expulsa essa galera da rua. Vamos... Ih, cara, ela virou a porra do radinho ambulante. Agora fudeu. O pessoal tá com uma cara meio preocupada. Como isso funciona? Como você pode perder enquanto está cantando? Bips Kirubapa, die! Die, morra. Você pode parar de falar em Bips estúpidos? Você não é um robô. Fala inglês. O que está acontecendo? Por que nós estamos batalhando? Bips Kirub Kö, buy it, buy it, buy it, buy it, buy it, buy it, buy it. Ok, já chega. Vamos batalhar de novo. Eu vou ganhar. Granny, você está fora da escola. Você deveria ir pra casa. Eu estou preocupada com você. Essa é a mãe dela. Cadê a mãe dela aí? Deve estar falando no rádio por ela, tá ligado? Naquela telinha. Agora não, mãe. Estou ocupada. Esse garoto de cabelo azul quer ir em uma batalha de rap. Eu não vou deixá-lo ganhar. Granny, qual é? Tudo bem. Vamos fazer isso. É foda-se a mãe, tá ligado? Ficou revoltada Nossa, mano Esse visual dela com os radinhos, tá ligado? Tá muito massa, velho É legal que ela tem as transformações dela No desenho também, isso é muito bacana Tem um córtex ali em cima, um maluco de um olho só, velho Acho que é aquela da série Ou não Vamos botar pra fuder, minha nobre Vamos arrepiar os todos de todo mundo aqui Nossa, a música é muito boa A música é muito foda, velho Olha essa parte, que da hora Parece a música de correr da polícia, velho Eu sei bem como é que é Eu já toquei algo parecido quando eu fui correr da polícia Brincadeira Toda louca, ó Tá cheiradaça, mano Cheiradaça em parafuso Não, 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 não Eu gosto como tem momentos de ansiedade total E depois o bagulho fala, não, calma, respira Respira Desculpa Eu fiz a minha réplica do tempo, hein Por que eu não posso ganhar? Isso é tão idiota Tudo bem Você vai ser acabado Vou acabar com você Jenny, não desligue na minha cara a próxima vez Shremorton precisa da sua proteção Vexus está atacando do espaço Tá bom, mãe Tá bom, entendi Ok Acabou? As duas primeiras acabaram, né Ah É a vilã, pode crer, mano Ela parece a Cleópatra um pouco, né Eu lembro dessa porra Jenny Wakeman Novamente você vem interferir nos meus serviços Aqui na minha dominação mundial, velho Você não pode causar qualquer mudança Desta vez, eu já comecei o meu plano Olha essa animação fluida pra caralho Da Jenny, mano Não tenho tempo pra ouvir do seu plano Eu quero vingança Caralho Vamos lá Vamos lá Tem uma filha de uma puta destruindo o planeta E essa arrombada quer se vingar de mim Porque eu cantei rap com ela Maravilhoso Já amei Eu quero vingança daquele otário de cabelo azul Hã? Você não faz sentido, Wakeman? Eu quero batalhar de uma forma diferente dessa vez Com o poder da música Haha, isso é risível É, essa é a reação de qualquer pessoa ouvindo uma porra dessa Isso é risível O que você acha que vai conseguir? Se pode me parar, pode parar você Ok Tudo bem, eu vou brincar com esse jogo seu Posso garantir que vou ganhar de qualquer maneira Vamos ver então Vamos ver Batalha final Fora da Terra Caralho, que massa Olha esse cenário, mano Olha essas animações, velho Putz, tá muito foda Rapaz, meu planeta Terra Isso é mais épico que o chefe final de Sonic 3, senhoras e senhores Vamos lá Caralho, que massa Vai, Jane Não se for dessa vez Aprenda com seu mestre Seu sensei, né Seu mestre fica meio esquisito Preciso falar sensei, tá ligado? Nossa, agora ficou frenético Cara, é muito foda esse, muito foda, gente Que arrepiadinho Ai, tô confuso, meu cérebro confundiu Ok Caralho E não é as mesmas notas, tá ligado? Eu tenho que focar, mano Vai, Jane Senta a porrada nessa otária Cleópatra aí Parece uma cobra, velho Nossa, frenético pra caralho Oh, shit Agora é hora de aumentar a barra Eita, porra Ai, tô confuso Nossa, essa música é fantástica Demais, demais, velho Eu preciso muito ver as animações de morte depois disso aqui Pra ver se tem alguma coisa diferenciada Caralho, que épico, gente Já foi de base, minha nobre Não tem como virar esse jogo Tá bem quando você joga umas notas fáceis, assim Dead Morreu Morreu Morreu, otária Morreu Cara, essa versão completa do mod Tá muito melhor do que eu imaginava Ah, do nada Ok O que que tá acontecendo? Tudo bem, eu ganhei Agora saia Agora saia da terra Eu vou acabar com você É... Ok Ah, ela tá falando com a vilã Só que o background já mudou pra próxima música Ok Eu prefiro que tivesse um fundo preto nessa parte Confesso pra vocês Que eu já tô vendo o spoiler Já tô vendo que eu vou enfrentar o Shadow of Colossus aí É... Quem disse que uma batalha de cantar garantiria que você me vencesse? Eu tava simplesmente fazendo o tempo passar Você quer se tornar parte do cluster, né? O que você quer dizer? Você está agora sob meu controle Rá Bip? Ah, sim Ela mencionou um garoto de... De cabelo azul Prepare a sua assamilação Nossa senhora! Essa porra é mais feia do que eu imaginava Olha esta merda! Olha o vermelho, mano Quando aperta a nota correta Ai, meu... Ah, não Ai, car... Fucking ralho Eu não posso errar as notas Gostei dessa animação de game over Nossa senhora Gente, eu não posso errar as notas Eu não posso errar as notas 3, 2, 1 Oh, shit Nossa, o que a mãe dela quer fazer? Quer fazer uma chupeta, mano? Quer passar a bateria pra outra, mano? Que isso? Vamos focar aqui, gente Não posso errar essas notas Tô com Deus Tomara que eu não conheço quando essas notas Então eu vou ficar puto Ok, tá meio que no hit, mano Caralho Essa porra! Todo dia essa merda, né? Todo dia essa merda Todo dia essa putaria Todo dia A putaria Vou tentar mais uma vez, velho Vou tentar mais uma vez Que o satanás soltou aqui na minha cara Vamos lá Deixa eu tentar acertar todas Ah, dá pra borlar dessa forma Caralho! Agora é duas! Fuck! Eu vou apertar todas aqui, velho É muito confuso pra minha cabeça Só que eu não posso massacrar a música inteira também, né? Porque senão eu perco vida Então eu vou só massacrar quando for necessário Ah, tipo agora! Nossa, eu não tô vendo Não tô vendo Estar essas bostas Caralho! Para de acertar Tira em mim Leo estronda! Tá vendo? Eu não posso ficar massacrando Caralho! De novo! Tô me sentindo Beethoven aqui, apertando as setas todas. Caralho! Fucking shit! Nossa, só demorou mais do que eu imaginava. Nossa, meus dedos tá suando de nervoso, velho. Tantas vezes que eu morri nisso aqui. Pior que não é... Não foi impossivelmente difícil, tá ligado? Só que, nossa, velho. Eu tinha alguma coisa com aquelas sets que eu não tava batendo. Eu tava morrendo toda hora, velho. Aipo inferno, mano. Ok. Bip. Carinha... Feliz... Mal. Ai, isso não faz sentido. Quebrado pelo poder da cantoria. Não importa, eu estarei de volta. Bip Skirubapa! Ih, caralho. Sua barriga tá meio aberta, né? Sua barriga... Esqueci, você tinha um alien aí dentro? Você tinha um necromorfo? Sei lá que porra é o nome do alien. Bom. É... Uau, eu não esperava que você pudesse derrotá-la com esse tipo de poder. Bip. Agora eu te devo uma batalha, mas eu não vou pegar leve com você. Também se tá com a barriga aberta, se você fosse pegar leve, aí ia ser complicado, né? Vamos fazer isso. Ok. Let's go. Que seja uma amigável, por favor. Eu não quero mais uma outra armadilha. É uma batalha amigável. Ah, que legal. Tá girando a porra das setas. Que bacana. Se começar com essa putaria, eu vou ficar puto. Vamos lá. Vamos botar pra fuder. Vai lá, Walkman. Olha essa música, velho. Molofaizona. A gente tá, por quê? No refeitório dela? Agora que eu tô me tocando. Essa é a última música da semana, tá? E ainda bem que eu consegui passar daquela, porque eu ia acabar arremetendo pra ver vídeo, tá ligado? Só que eu quero jogar as músicas. Eu prefiro jogar do que ficar vendo gameplay. Mas se a gente tem o que fazer, aí é foda, né? Ó. Ai, que bom que uma batalha amigável foi tão melhor. Eu fico mais leve, eu fico até mais concentrado. Eu fico mais concentrado. Caralho. Meu cérebro bugou. Essa música é muito freio. Essa música é muito boa. Todas as músicas até agora foram fodas. Caralho, quanta set. Vai fazer full combo nessa aqui que eu quero ver. Vai bugar, fia. Nossa, eu tô segurando a nota por 15 horas. Ó o remix pro Fly Night Punk, ó. Caralho, foda. Muito foda. Fiquei arrepiadinho. Fiquei arrepiadinho com essa parte. É muito boa. Mas tá bem gostosinha de cantar, véi. Vai, regaça. Bola. Ó, acertas, véi. Você tá esperando um robôzinho. Ai, que da hora. Tipo, não tá impossível, tá ligado? Só tá mais desafiador essa aqui. Cara, é gostosinha essa parte, hein. Meu Deus do céu. Eu tô ficando confuso, mano. Foco total, gente. Foco nos seus olhos, vão ficar torços. Vai ficar com um olho em cima e outro olho embaixo pra concentrar, tá ligado? BABRO. Nossa, que música boa. Puta que pariu, que música boa. Agora tem essas, né? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no Free Play, porque eu fiquei curioso pra ver uma coisa. É coisa rápida. Manipulation. Vamos ver como que é a animação de morte da Jenny aqui. E eu quero aproveitar pra ver se não tem mais nenhuma música secreta. Morri. Boa. Eu esperava que fosse ser diferente, mas eu acho que eles esqueceram desse detalhe, tá ligado? Vamos ver. Tá, essas aqui eu já fui tudo. Agora, Malfantil, tal, tal, tal. Só tem essas mesmo. Só tem essas quatro, gente. Sai dele, então. Bora lá. Segunda e última semana do mod que tá impecável, cara. Espetacular, tá ligado? Bom, as quatro músicas aqui são a Malfantil, né? Malfuncionamento, Neutro Remix, Wabum e Desconected. Desconectado. Neutra Remix? Neutroa, né? Não é neutra, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecendo essa semana bizarra, pra dizer o mínimo. Será que vai ter história ou será que vai ser só as músicas? Ah, só as músicas. Ok. Essa porra me deu pesadelo. Ai, que legal. Ai, que bacana. Eu quebrei o jogo. Eu já vi que eu não vou jogar essa música. Yes, não vou jogar. Tá, deixa eu falar pra vocês. Nesse episódio, eu não esqueço até hoje, apesar de eu ter esquecido muita coisa. Vamos focar nas setas coloridas, tá? Vamos lá. Esse episódio aqui, a Jenny, ela adota uma pele. É basicamente uma inteligência artificial que se transforma numa pele, fica em volta dela. E essa pele ganha vida, ou tem vida, tá ligado? É como se fosse um episódio do Homem-Aranha do Venom, tá ligado? Que é tipo a simbiose do Homem-Aranha. Aí começa a consumi-la, tá ligado? Aí a pele ganha vida própria, fica essas imagens bizarras. Ah, que bacana. Pô, o jogo quebrado ia ficar difícil, né? Não tô entendendo. Nossa, tá muito difícil. Vamos lá. Eu não consigo ver as setas dela. Puta que pariu. Nossa, isso aqui, isso aqui é quase impossível. Isso aqui vai ser uma bosta. Isso aqui vai ser uma bosta. Mas, como eu acho que não tem história, acho que eu posso ver as outras músicas no freeplay e qualquer coisa. Nossa senhora, gente. Vou ter que desligar meu cérebro. Vamos ficar com esse olhar aqui. Isso aqui me impede de massacrar qualquer seta. Se eu tiver com esse olhar estranho é porque eu tô tentando desfocar a minha visão pra só ver as cores. Vamos ver se a estratégia funciona, minha gente. Calmou. Em momentos que eu massacraria, eu não vou massacrar setas. Cara, aí a tela tá até meio chacoalhada assim, tá ligado? Tá bem creepy essa atmosfera. Só falta essa porra criar vida igual no desenho. Não vou massacrar. Eu perco um pouco de vida, mas não massacro. Ai, xixi, fodeu. Nossa. Tá complicado. Tá complicado. Eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Se eu não for, eu vou pra outra música, tá ligado? Porque isso aqui é muito difícil. Você erra uma nota, você bagunça tudo. E eu não sei por que que eu tomo um hit absurdo, tá ligado? Eu tento acertar as notas, eu erro. Eu morro. Não vou massacrar nada. Não funcionou essa ideia. Funcionou um pouco, né? A ideia de borrar um pouco a minha visão pra olhar só as cores, né? Funcionou um pouco, mas ainda assim não ajuda muito. Nossa, muito difícil. A versão que eu tinha visto, tá ligado? A versão que eu tinha visto. Pelo menos um pedaço. Não tinha essas porra todas. Pelo menos não que eu saiba. Cara, acho que era a primeira versão. Ficou criativo isso. Segura aí, Jenny. A gente já tira a sua roupa. Isso não pegou bem. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Tira sua pele, fica melhor. Não, ficou pior ainda. Que horror. Vocês entenderam. Ah, fodeu de novo. Arruma! Caralho, não dá. Não dá. Não dá. Eu vou sair fora dessa música porque... Eu escolhi a música de novo. Eu acho que isso é um sinal. Eu acho que agora a gente vai passar. Eu vou ter... Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a dificuldade. Eu vou pra normal. Foda-se. Foda-se. Vamos pro normal, véi. 3, 2, 1, go! Vamos ver se no normal eu vou ter mais sorte aqui. Ou se não vai mudar absolutamente nada na dificuldade. Ah, não tem as notas armadilhas. Então dá pra passar, sim. Então no hard tem as notas armadilhas. Agora dá pra massacrar. É, perde totalmente o desafio, né? Mas é legal. Pelo menos a gente consegue ver a música, sim. Vamos no normal mesmo. Não tanquei aquelas notas armadilhas. Mas cheguei perto. Vocês viram que eu cheguei perto. Se eu treinar mais um pouquinho, eu passo. Vou fazer uma live de 30 anos passando essa música. É uma mentira. Não é tão difícil assim, não. É um desafio justo. Eu considero um desafio justo isso. Não é injusto, não. Mas é porque eu já me fodi tanto com esse mod que eu não tô tanqueando mais, véi. Eu quero ver as músicas logo. Inclusive, não sei se vocês notaram, mas no nome da semana lá tava só músicas extras, né? Então, de fato, são só músicas extras mesmo. Não vai ter história. Mas essas músicas extras a gente só libera terminando o modo história, né? A semana 1, no caso, do modo história. Essas notas que me fuderam da outra vez. Pelo menos já tá tudo liberado pra nós aqui, né? Nossa, é muito nojento essa pele, né, mano? E pior que ela fica a mão bonitona no momento do episódio. Ela fica a mão bonita, tá ligado? Com a pele nova assim, mas a pele toda apodrecida assim é foda, mano. É creepy pra caralho. Nossa, a tela chacoalha pra cacete pra dar esse tom de desordem no caramba. Olha, que filha da puta! Que filha da puta! Ainda bem que eu tava ligado, velho. Nossa, eu já ia meter o dedo no... O que é isso? Ah, uma versão zero bala! Caralho, que da hora esse cenário, irmão! Ah, é o remix da primeira música! Caralho, que massa! Olha! Carros voadores é o futuro, senhoras e senhores! Só que essa é a versão minus deles, né? Só que o namorado, ele tá uma versão mais beta do que a versão beta, né? Nossa, eu gostei desse visual da Jenny. Tá muito bacana. Ela com essa blusinha. E nós estamos nos visuais que a gente já conhece. Nossa, uns prédios passando ali atrás. Uns prédios voadores, mano. Que comércio bacana, né? Olha o White ali atrás. Passou uma garrafa d'água. E alguma coisa a mais. Gostei, gostei. Cara, eu gostei muito deles terem utilizado esse remix da música nessa versão minus dos personagens, mas ficou muito da hora. Ô, Matze! Quem que é o Matze, mano? Que tá no carro? Agora que eu vi. Quem deram esse 2022 com o CCM, minha gente? Carros voadores, pré-voadores, tudo voador. Essa é uma beleza. Bárbara demais. Bárbara demais. Nice. Música fácil. Provavelmente porque eu tô no normal Mas eu acho que essa música não tem cara de ter música armadilha, não Nota armadilha, né? Tá, vamos ver o que vai... Essa porra tem um cunho no meio da cara É a música Ruei do mod, é a música Ruei, é a música da zoeira Nossa senhora Caralho, olha que Ruei absurdo, mano Isso aqui é de... tem uma referência que eu não tô entendendo, mano? Parece uma versão da Jenny com trick, sei lá, velho Ou com cunho no meio da cara Esse robô tem um design meio diferenciado, minha gente É a versão 0.2 A música é boa A música é boa, é engraçado E aí Maravilha A música é igual A música é igual A música é igual A música é igual O que vai, já encerramos A música é igual Ou tenha Verso É impossível Mas eu vou usar O que é que eu faço? Eu não sou eu, não sou eu. Eu não vou ficar de olho, não sou eu. Eu não sei se os dois anéis disseram aqui. Eu não sei se você éAUB. Eu sou eu. Ainda que há hoje em um lugar inteiro... Assim como você não sabe. Que quão eu não sei lá? Ainda onde a gente é essa? Sem dúvida... Eu não sei se você não sabe isso. Eu não sei a minha senhora. Ah, só porque eu ia dançar. Droga. Vamos pra última música, então. As músicas estão muito boas até o presente momento. Caralho. Do nada. O que é isso? Eita, porra. Espera aí. Essa aqui é a versão Minus dela com a pele? Cara, a mina virou a Samara, velho. Você é do meio da TV. Nossa, que música rápida da porra. Isso que dá a você jogar Sonic.ez modificado. Na Game Box, tá ligado? What the fuck, meu Cristo? Caralho, tá bizarra essa porra, hein? Tá bizarra essa versão dela. Tá muito foda, mano. Vou morrer. Ah, o game meu velho é diferente. Que massa. Fera. Caralho, que música difícil, mano. Música rápida da porra, velho. Tá no hard isso aqui? Tá normal essa porra? Imagina no hard essa desgraça. Vou tentar mais uma vez. Caralho. É muito rápido, mano. Eu tô tentando não massacrar. Vocês viram que eu perco vida quando eu massacro as setas. Mas é muito difícil. Eu acho que eu perco mais vida quando eu massacro as setas do que quando eu não aperto nada. Vai, segura. Vai, segura. Meu Cristo, ao lado. Olha essa porra, velho. Também que ela é uma robô. Faz sentido ser assim, mas porra! É muita nota. Eu não sou um robô. Apesar de parecer. Cara, esse aqui tá creepy pra porra. Vamos lá. Vai tancar. Ainda bem que tem essas notas de segurar pra aguentar, velho. Acho que foi de propósito que eles colocaram tantas notas de segurar assim. Porque aí aumenta a barra de novo que você perde. Chupa! Demônio de... Exorcista. Ok. Eu acho que acabou. Eu acho que não tem mais nada aqui, pelo menos, né? Olha só que maravilha, sério, sério. Caraca, que mod, hein? Que fucking mod, mano. Eu tô de cara, velho. Mano, por que mods assim não são mais populares, tá ligado? Isso aqui merece ser muito mais popular, velho. Não é possível, velho. Olha o nível de qualidade dessa porra, velho. Eu amei. Valeu a pena esperar três meses pra jogar isso aqui. Bom, senhoras e senhores, esse foi então o mod completo da Jenny, também conhecida como uma robô adolescente. Como eu falei pra vocês aí, eu me apaixonei por esse mod. E valeu a pena a espera, senhoras e senhores. Apesar de eu ter tido essa pequena gafe no começo, achando que tinha sido, pelo menos, lançada a versão demo do bagulho. Acabou valendo a pena esperar, porque eu joguei aqui a versão completa, pelo menos até o presente momento. E eu espero que, de fato, tenhamos mais semanas e mais coisas aqui a respeito desse mod. Foi complicado, foi desafiador, mas também não foi impossível, pelo menos pra mim, tá ligado? Eu consegui tancar a maioria das coisas, com exceção aí das últimas músicas que foram bem complicadas. Mas, pelo menos, no normal, deu pra passar. Isso que importa. Mas e vocês aí, senhoras e senhores, já conheciam esse mod aqui? Vocês já conheciam o desenho de uma robô adolescente? Se vocês não conheciam, eu recomendo que vocês vão atrás, porque o bagulho é 120 espetacular, é um nível de qualidade muito bacana. Como eu falei, eu assistia lá na Nickelodeon esse desenho e valia muito a pena, tá ligado? E se você gostou desse vídeo desse mod, deixa o seu comentário aí e me indique mais coisas tão fantásticas quanto esse mod aqui. Com isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Meus dedos, eles estão literalmente pedindo arrego e eu preciso colocá-los no gelo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Se vocês gostaram dessa bagaceira, já deixem o like aqui e se inscrevam, se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, porque aqui tem coisa bizarra. Todo santo dia, você não vai se arrepender. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso fazer um curso aqui de programação pelo celular, porque, de fato, eu preciso aprender a programar um robô que cante essas notas pra mim assim tão rápido. Cante essas notas, fica meio esquisito, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Bom, foda-se, gente. A gente se vê na próxima. Um beijo, valeu, falou até mais, é nóis e tchau.